Viver sem ti nunca imaginei Acreditei sem nunca duvidar Não dava pra negar Tinhas troa mas não tinhas rei E eu tinha tanto pra te dar E tentei quando me acordei E mesmo tu indo embora Há todo mundo lá fora Mas só eu sei que tem Nunca pensei que um dia chegasse a hora Este fosse o nosso agora Mas só eu sei 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 Viver assim nunca imaginei Ainda hoje custa acreditar Mas tenho que aceitar Não fui eu que te abandonei E não fico a sonhar com o que podia dar Tentei quando me acordei E mesmo tu indo embora Há todo mundo lá fora Mas só eu sei E nunca pensei E nunca pensei Que um dia chegasse a hora Que este fosse o nosso agora Mas só eu sei 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 Hoje a gente vê Mas tudo mudou Será que pensas como teria sido Fica atenção no ar Palavras por falar Mas não fico a sonhar Com o que podia dar Tentei quando me acordei E mesmo tu indo embora Há todo mundo lá fora Mas só eu sei Tentei E nunca pensei Que um dia chegasse a hora Que este fosse o nosso agora Mas só eu sei 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 Olha a gasosa Olha a gasosa Ela é nervosa Ela é gostosa Quando eu le vi Não me contive Me aproximei Me ofereci um drink Falou merci E eu sei Vai um peda Dancer Mas só eu sei Mas só eu sei Mas só eu sei E eu sei Oh, la gasosa Oh, la gasosa Alright, so eu sei Oh, la gasosa Oh, la gasosa Alright, so eu sei E eu vou dar uma olhada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Diz-me o que sentes quando estamos frente a frente Se passou o tempo estás diferente e já não sentes que Foram homens tontes que hoje só nos fazem rir Sinceramente não me entendo mas percebo-te Sei os teus medos e segredos eu conheço-te Fomos felizes um com o outro um dia Lembras-te deitado no teu mundo enquanto tocava para ti Ainda estão os nossos nomes no banco do jardim Se te vir eu vou sorrir sem saber porquê que não deu E nas covinhas vais sentir o que já foi teu Os anos passam mas deixamos pedras no caminho Das rugas aos cabelos, brancos até sermos veios Quando dizias que os teus olhos era eu Hoje subimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Dá-me um segundo e ainda não te disse a Deus Quando dizias que os teus olhos era eu Hoje subimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Dá-me um segundo e ainda não te disse a Deus Como é que tudo mudou certo? Fazer um segundo e ainda não te disse a Deus 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 Não te disse a Deus